O governo de Rússia Sefope anuncia seu horário. O candidato trabalhador Timor-Ruã deve ter testes escritas no horário de serviço em Austrália. A gente tem claro que o horário de testes em cada município, turma e acompanha a declaração completa do Rússia Diretor Geral de Formação Profissional no Emprego. Bom dia. Hoje, secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Sefope, de Rússia Direção Geral de Formação Profissional no Emprego, na Direção Nacional do Emprego Estadual. O governo de Rússia Diretor Geral de Formação Profissional no Emprego Estadual 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 no Emprego Estadual. Primeiro, primeira fase, testes escritas. Segunda fase, testes oral. Né, Bá, MNB, passa aí o testes escritas. Né, fase primeiro, ita, se acabou o lançamento. Ia, Rússia, dia 24 de fevereiro de 2024. Ia, Rússia, dia 24 de fevereiro de 2024. Fátim, Ia, Anvá, Ia, Hotel Estrela, o Vintan Lima, Ia, o curso. Dois animais, Aileu, se aconteceu, Ia, dia 2, no dia 3 de março de 2024. Fátim, Ia, da escola técnico-vocacional, Aileu. Ia, Aileu, menina. Segunda, tô sexta, ita, minha, o Ancira, usa salão, boa escola. Então, ita, usa dedo lá, sábado, domingo. O dia, a loteste, valeu inglês. Dois animais, Manufaghi, most dia 2, todo dia 3, março de 2024. Fátim, Ia, salão, encontro, município, Manufaghi. Salão, encontro, autoridade, município, Nindinha. A minha, diretor, se foi, Manufaghi, alô, não concorda. A promissão, não concorda. Salão, encontro, autoridade, município, Manufaghi, Nindinha. Dois animais, Ainaro, município Ainaro, mostre, acontece, dia 2, no dia 3, março de 2024. Fátim, escola, pré-secundária, Venanço, Feras. Dois animais, município, Covalema. Na Fátim, acontece, dia 2, do dia 3, março de 2024. Fátim, Ia, escola, secundária, 02. Escola, secundária, 02. Esse é, Man, possam, doa. Ia, Covalema. Dois animais, município, Manatuto. Manatuto, se acontece, dia 9, do dia 10, março de 2024. Fátim, Ia, escola, secundária, geral, Cairala, Manatuto, Vila. Dois animais, Baucau. Município, Baucau, na Fátim, acontece, dia 9, do dia 10, de março de 2024. Fátim, Ia, Zio, Baucau. Goro, Baucau. Município, Viqueque, dia 9, do dia 10, de março de 2024. Fátim, Ia, escola, ensino básico 01. Ia, Beloi. Los Palos. La UTEM, acontece, teste, escrita, dia 9, do dia 10, de março de 2024. Ia, Uza, Fátim, dinásio, Los Palos. Goro, Los Palos. Dois animais, Likiçá. Likiçá, teste, de janés, se acontece, se realiza, dia 16, no dia 17, de março de 2024. Fátim, Ia, centro, Tocadete. Salão, centro, Tocadete. Dois animais, município, Hermera. Na Fátim, Ia, 16, no dia 17, de março de 2024. Fátim, Ia, escola, Nino Conis Santana, Gleno, Hermera. Cari que, Ia, duvidas Roma, Belakbesicwa, Sepope, Kana, município, Poligusu, Calificação. Cari que, Ia, na Roma, La Los, Beli, Lurica, Tantral. Va, confirmar o anemia, direção, município Sepope, Ninha. Tu irmãi, município, Govanaro. Ia, nemos, acontece, dia 16, no dia 17, de março de 2024. Fátim, ginásio. Nemos, na Fátim, Loura Rua. Ia, Itaúsa, agora, ginásio. O dia, do teste, vai, tende candidatos. Se, ira, neve, interessa, tui teste, né? Tu irmãi, município, Atagoro. Nesse, acontece, dia 23, de março. Em 2024, Fátim, salão, autoridade, município, Atagoro. Meio, tal, coordenação, honra, autoridade, município, Atagoro. Atu, luz, a ser minha salão, atuado teste. Tama, candidatos, sujece, Atagoro, oito anos. Lá, da barata. Icos, liu, Dili. Dili, se acontece durante o ano todo. Tama, itatene, candidato, sujece, Dili, mas a barata é mais. Mais ou menos, irá, oito militares. Tama, nem, aqui, tá, ó, testa, né? Ia, gente, se acontece, irá, de 25, 26, no, 27, de março, 2024. Tama, candidatos, barata, e mais. Tama, usa, loram, toro. Novado, no, tratenebeu, Luan. Boa! Mais, amanhã, é a mesma, que a mia força restingua público. Tama, candidato, o grau, atu, baraté, naram, tuh, ide, 88, município. Evagar, utan jam, tuhir data. O horário, ne, become, shit, tá, kasai, senão vai, nem fixo. É nos dados do cartão eleitoral, que não se envolveu a cada município e aturidade de CFOPE ou diretor do município de CFOPE. Então, nós temos que colocar cartão de identidade, como DI e nomes de cartão eleitoral. Isso é um documento importante para que nós temos que procurar cartão eleitoral, o cartão estrutural no BI para ser validos os dados. Isso é o uso do acelo, mas é o uso do mecanismo cerebral intercêntico, que é o teste escrito, se não passa o teste escrito, mas acaba o teste oral. Pois não, isso é tudo para ser o processo de evitamento, o processo de transparência. E também garante a qualidade, que a gente trabalha para ser usado, conhecimento e a qualidade, a RNB se aplica. Total candidatos, total candidatos a moto, a minha força é o tempo de ocupar, 50 mil e tal. E tem que ter dados de cidadãos, o município trabalham sem mudanças. Também os candidatos, eles trabalham na reclamação, no momento não vai, tira o Twitter, existe online, a fãs lançados da internet, a fãs, a carta de cidadãos, Então, se você quiser ver os dados e confirmar o sistema de dados, afinal, se o seu drone não existe, você pode considerar que o sistema não existe. Então, se você quiser fazer o processo, se você quiser ver o seu processo. Então, se você quiser tirar o sistema para o seu processo, se você quiser ver o seu acesso, se dizem que os fatiais estão aqui, o sistema online, você quiser fazer o internet, as linhas de dados, e se você quiser tomar conta da дома que você quiser, se você quiser tomar conta da Morte, de Morte, Saochen, então se você quiser confirmar e declarar que você quiser fazer o seu ramo nacional, e então você quiser conhecer as outras áreas. Você pode ver mudanças de lámparras em São Paulo e os municípios de Rua, o município de Roma que já mudanças de técnicas de equipe. Então, você vai passar a minha alônia e atribuivelmente a minha alônia, Eu vou encontrar o encontro com o estado, o diretor nacional dentro da Ásia Tomás e o nacional, o diretor do município de Sira. Eu vou encontrar o conselho com o diretor. E eu coloco o cargo de Sira e o nacional. Eu coloco o trabalho para o município. O município de Sira, o diretor da Ásia Tomás e o departamento da Ásia Tomás e o funcionário da Ásia Tomás e o funcionário da Ásia Tomás. Eu tenho a minha estimação. Cada grupo, a equipa da Ásia, 20 pessoas. Inclui o cargo do diretor da Ásia Tomás e a equipa da Ásia Tomás. Eu coloco o trabalho para 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 o trabalho. Eu quero que as coisas sejam e fatos, nós vamos preparar para a condição mínima e ter o trabalho para o trabalho para o trabalho para o trabalho. Reportagem Novae Magno, Televisão Timor Post. Janela informação em M.Hoto, atua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua. Atua-tua-tua-tua.